Vocês já viram na placa, em estabelecimentos, agora sobre nova direção? Assim que eu estou, com uma nova editora, Juspódio, que me recebeu com muito carinho e com muita atenção. Meus livros agora estão todos lá. Eu acabo de lançar o Manual das Sucessões, a sexta edição. Quem me conhece já sabe que eu só lanço nova edição dos meus livros quando tem alguma coisa que precisa ser mudada. E quando muda, muda. Toda atualização, da doutrina, da jurisprudência. E esta mudança, que teve muito significativo, em função do último julgamento do Supremo a respeito do direito sucessório do cônjuge do companheiro. Uma reforma total. Então, eu queria deixar para vocês essa notícia e esta informação. No site Juspódio, vocês acham este e todos os meus outros livros que estão lá. Juspódio, vocês acham este e todos os livros que estão lá.